Olá pessoal, o Alex aqui da Demais Imóveis, Demais Imóveis, a sua imobiliária aqui em Litoral Sul de São Paulo, gente, casa 1.200 metros, casa lá do praia, tá? 1.200 metros aqui do mar, tamanho do terreno, 125 metros de terreno, 66 metros de área construída, casa com dois dormitórios, tem casa de fogo, só o banheiro ali pessoal que é laje, tem espaço lá atrás, Sabesp, Eletro, tudo padrão novo, gente. Tá aí ó, a frente do imóvel, garagem aqui pra dois carros, pedacinho aqui de pavimentado, né? Calçada cimentada, depois já é tudo de terra, tá gente? 1.200 metros aqui do mar, 205 mil reais, você já compra esse imóvel aqui na praia de Itanhaém. Olha aí gente, madeiramento, telha romana, aqui na frente é madeira, telha brasilite, tem esse espaço ali também, se você quiser tirar de manhã depois dá pra colocar outro carro ali, mas aqui você consegue colocar dois carros, tá? Tem lá atrás também tem espaço que eu vou mostrar, tem esse portão aqui, o pessoal tá trancado, eu vou dar a volta, né? Vamos conhecer aqui ó, aí pessoal, madeira, piso frio, revestimento, janela aqui tudo em alumínio, aqui você tem uma parede aqui diferente, né? Cozinha americana, tá aí gente ó, o piso que vocês estão vindo é o mesmo piso a casa todinha, legal, pertinho aqui do comércio do Bupiranga, do comércio gente, 400 metros, tá? Então a localização muito boa e legal que aceita financiamento bancário, tá aí a frente como eu falei, Sabesp, Pelétrico, tudo padrão novo, o muro que vocês estão vendo pessoal é tudo muro aqui da casa, né? Tem moradores aqui, é, vizinhança que é moradores e tem vizinho, pessoal aqui de Viveranei também, né? Casa de temporada aí, fim de semana, fim de ano, tá aí gente ó, Aqui é tudo com revestimento, é grande a sala, viu? Aqui a gente já tem a cozinha, tá aí ó, pia em granito, porta ali em alumínio, revestimento aqui na cozinha até o teto, tem essa parte aqui que é diferente, Ó, porta ali em alumínio, vitro em alumínio, tudo branquinho aqui, né? Até o forro aqui é branco também, E aqui já tá o banheiro, Merece aí um box pessoal, Tá vendo aqui gelagem, por causa da caixa d'água, né? Ali você tem o vitro em alumínio, revestimento aqui diferente, Completinho aí, Soleira aqui tudo com soleira, né? E tá aí gente, ó, o segundo dormitório, Janela, porta e madeira, Piso é o mesmo piso, a casa todinha, Casa falta um dono, tá? Tá aí, fechada, Mil e duzentos metros aqui do mar, Quatrocentos metros do comércio do Bupiranga, Fica até o fim, saí aqui, mostrei a rua, Fui até a praia, Deu sol, deu praia, Tá aí, ó, corredor, aquele portão ali que eu mostrei, Tá aqui a caixinha pra colocar o bujão de gás, né? E tá aí gente, ó, o muro que vocês estão vendo, É tudo muro aqui da casa, E você tem esse espaço, que acho que é coloral, né? Você tem esse espaço aqui atrás, ó, Aqui é tudo novinho, ó, madeiramento, teira romana, Falta aí dar um acabamento, Você vê que é tudo novo, né? Tá aqui o tanque, espaço pra máquina de lavar, E você tem esse espaço aqui pra explorar, Aqui é uma churrasqueirinha, Ó, tudo cercado, gente. Tá bom, pessoal, gostou? Duzentos e cinco mil reais, aceita financiamento bancário, Dois dormitórios, sala, cozinha e banheiro, Garagem aqui pra dois carros, A rua é rua de terra, mas é rua boa. Vamos conhecer a praia, pessoal? Deixa eu sair aqui, já mostro pra vocês. Aí tá aí a frente. Aqui é a Avenida Julinha, Aqui é a Avenida Albert Seib, Que passa ônibus, né? Que vai pro centro de Itaim, ou pro Gaivota, E mil e duzentos metros já é o mar. Tá aí, pessoal, a orla aqui do mar, Verde, extensão da areia larga, Tudo praia, esse próprio banho. Tá bom, pessoal, gostou? A gente, uma visita, Se inscreva, compartilhe, Comente, pessoal. E aguardando vocês aqui pra comprar esse imóvel. Imóvel na praia, Duzentos e cinco mil reais, Só aqui na Demais Imóveis. Tá bom, gente? Obrigado, E até o próximo vídeo. Demais Imóveis. Duzentos e cinco mil reais. Duzentos e cinco mil reais. Duzentos e cinco mil reais.